Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Jimmy Fener, direto de Balneário Camboriú. E eu estive pensando num tema que é curto, mas é muito importante. Enquanto eu lavava um pouco da louça, e fica a dica, se você não lava a louça, de vez em quando pelo menos é bom lavar, porque dá cada ideia boa. Enquanto eu lavava a louça, eu pensei bastante sobre a minha trajetória dentro do marketing, sobre a trajetória de outras pessoas dentro do marketing, das que tiveram sucesso, mas principalmente das que não tiveram resultado, o resultado esperado. Eu comecei a fazer um paralelo, comparar com o mercado cripto, comparar com o mercado tradicional também, e tentar entender um pouco do porquê que tanta gente se decepciona. Eu me lembro que há um tempo atrás, não sei se ainda existe, mas existia um blog chamado Indústria da Decepção, que era um blog só para falar mal de marketing de rede. E eu tive um estalo, talvez seja algo óbvio para você, mas para mim foi uma lâmpada em cima de um assunto que é pouco comentado, pouco tocado. A gente sempre destaca os pontos positivos, a gente não quer falar sobre a parte ruim, e tem parte ruim, claro que tem. E a parte boa da parte ruim é que essa parte ruim acontece com todos os mercados, em todos os lugares. Mas alguém tem que falar para você. Eu me lembro que em 2012 eu comecei na UMP, dia 12 de dezembro de 2012, foi o primeiro lugar onde eu pensei, aqui eu vou mudar a minha vida. De certa forma mudou depois da UMP, nunca mais eu tive emprego, nunca mais eu aceitei trabalhar para alguém, nunca mais eu precisei de uma carteira assinada. Enfim, eu abracei de vez a minha liberdade, e escolhi ficar com ela, ainda que em algum momento eu viesse a sofrer. Eu prefiro sofrer sendo livre do que ser confortável dentro da minha escravidão escolhida. Essa é a minha forma de enxergar as coisas, tá? Não estou falando para você que é empregado, você é escravo, mas eu não conseguiria mais. E nesse meio de caminho eu vi muita gente talentosa ruir, muita gente esforçada a crescer, muita gente comum fracassar. É normal. Mas onde eu quero chegar? É que dentro da indústria do marketing de rede, assim como o mercado de criptoativos despertou nas pessoas, na população que tem acesso a esse tipo de informação, este é um mercado que faz você voltar a ter expectativa. E aqui que está o centro do nosso vídeo, o despertar expectativa. E por isso que existe um blog chamado Indústria da Decepção. Decepção, frustração. Eu vou tratar os dois aqui como sinônimos. Frustração é o oposto do sucesso. Você quis alguma coisa, esperava que aquilo acontecesse, não aconteceu, vem a frustração. Então a frustração está diretamente proporcional ao quanto de expectativa você tinha de que algo ia dar certo. Quanto mais a expectativa, maior a frustração, maior a decepção. O que eu quero deixar de mensagem nesse vídeo é que essa indústria vai ter muita gente decepcionada. Essa indústria vai ter muita gente frustrada. E é normal, porque eram pessoas que tinham aceitado a vida que tinham, eram pessoas que estavam vivendo, abre aspas, confortavelmente, ainda que não a vida que queriam viver, mas já tinham aceitado uma realidade. Em dado momento alguém chega e fala, ei, tem muito mais para você. A primeira impressão é assustadora, peraí, quer dizer que eu posso então? Mas é claro que não é todo mundo que vai conseguir. E tudo bem, é normal, é assim. Eu acho que é esse o principal diferencial da indústria do marketing, também da indústria de cripto. Você ter um ponto de partida posterior, alguém que teoricamente está acima de você na hierarquia, fazendo um paralelo com a vida do mercado tradicional, com empregos, com cargos, e você conseguir resultados maiores, com menos tempo. Só isso já é suficiente para você escolher e falar, não, eu vou tentar. Eu vou pelo menos tentar. Mas saiba que a expectativa é proporcional à frustração. Então o meu pedido para você no final desse vídeo é, alinhe as suas expectativas com o seu patrocinador, para você saber exatamente o que você pode esperar de si, para não esperar mais de si do que você atualmente pode fazer e acabar se frustrando. É normal se frustrar, porque você se compara com pessoas que já chegaram lá. E gente, o que mais tem é gente que chegou lá e não conta o caminho. Mas o caminho é pesado, demora. Quando é rápido, é incomum. Alinhe as suas expectativas. Não é tão fácil quanto você pode pensar que é. Não é tão simples quanto você pode pensar que é. Mas vale muito mais a pena do que qualquer coisa que eu já vi no mercado tradicional. Lembrando, eu estou falando tanto do mercado do marketing de rede, quanto do mercado de criptoativo. É possível? É. Mas alinhe as suas expectativas. Quem tem resultado é quem alinhou as suas expectativas em algum momento. Em 2013, eu achava que eu ia enriquecer. Comecei muito bem na UP, batendo uns recordes locais. Uma hora chega Deus na tua cara e fala, calma filhão, não é tão fácil, não é tão simples. As coisas travaram. Nasci uns dois anos travado, só estudando. Tudo que eu aplicava, parecia que não funcionava. Está travado, literalmente. Aí quando se travou, opa, coloquei em prática, funcionou. E agora? Travou de novo. Aí veio a crédito. E tudo aquilo que eu aprendi, eu usei na crédito. E aconteceu o que aconteceu. Só porque lá em 2013, eu não desisti quando as minhas expectativas ficaram acima da entrega. Daquilo que eu conquistei. Se eu tivesse parado, e muita gente teria parado no meu lugar, porque a minha expectativa era muito alta. Não tinha ninguém para me falar, calma, não é bem assim. Eu não teria o resultado que eu tive na crédito. E o mais legal para mim é que toda essa minha bagagem, agora, meta. Puxa, eu sempre me esqueço de pedir no vídeo para você dar o like, para você fazer um compartilhamento, para você enviar esse material para alguém que você acredita que vai gostar também. Então, no meio da edição, estou aqui para lembrar você disso. Forte abraço para você aqui, Jimmy Feira, de Balneário Camboriú. Tchau, tchau. Tchau.